E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander e hoje eu tô muito feliz porque eu vou ter uma figura de um anime que é um dos meus favoritos e que eu ainda não tinha nada. Então antes da gente começar o unboxing, olha só o que eu tenho aqui. É um isoporzinho e não é de sorvete não. A embalagem veio assim mesmo, olha só que engraçado. E pra turminha de onde você comprou, quanto você pagou, hoje eu vou até ficar devendo algumas informações, porque essa figura que a gente vai ver aqui, eu recebi de presente. Gente, quem me deu de presente essa figura aqui foi a Gabriela, minha namorada, então um beijão aí pra ela. Será que ela acertou no presente, galera? Rapaz, tô ansioso demais pra ver isso aqui, vamos tirar aqui. Ele veio até bem protegidinho, né? Acho que das coisas que eu comprei aqui no canal, nunca vi nada vindo no isoporzinho assim. Bom, então estamos aqui com ele, o Nendroid do Yusuke Urameshi de Yu Yu Hakusho. E olha, pelo que eu tô vendo aqui, por ser uma peça paralela, a caixinha aqui tá zerada. Olha isso aqui, não tem um amassado, não tem nada. Esse isopor aí é feito de adamante, eu acho. Ó, caixinha aqui, bem legal, algumas poses dele aqui. Mas vamos pro que interessa, vamos ver aqui o boneco, né? Deixa eu ver aqui por onde que a gente vai abrir. Vamos tirar aqui o blister por baixo então. Mas acho que essas figuras aqui vocês conseguem achar na Shopee facilmente. Olha, temos dois blisterzinhos aqui. E esse blisterzinho aqui já tem... Vamos dar uma olhada aqui já, que assim é bom que não cai nada. Nós temos aqui uma carinha de espanto, uma carinha aqui bravo, talvez soltando um ataque. E essa figura, ela é meio articulada. Como ela é cabeçudinha, né? O pessoal chama de SD, super deformade. Então, os bracinhos e as pernas não tem articulação, ó. Mas dá pra ver que tem trocas aqui que a gente pode fazer pra... Pra dar outras poses pro boneco. Então, logo mais a gente vê isso daqui já. Vamos tirar aqui. Veio com bastante durex, viu galera? É que aqui eu fiz a mágica da edição, então vocês acabaram nem vendo. Mas, nossa, tava recheado de durex. Ela vem bem presinha, viu? Ó, então, já caiu aqui o Piu. Olha que bonitinho, mano. Ele aí, com esse cabelinho aí, meio parecido com o do Yusuke, né? E essa cara aí de, sei lá, né? Essa cara doida aí que ele tem olhando pro horizonte aí. Bem bonitinho o Piu. E aqui nesse blister temos o cabelinho do Yusuke aí, sem o gel, né? Tem aqui também, com um plasticão aqui, o... O efeito, né? Do... Dele dando vários socos. E aqui também o efeito do Legan. Aqui a gente já vai montar aqui e ver como é que funciona tudo isso. Mas vamos tirar aqui, então, o bichão da caixa. E vamos ver aqui de pertinho como é que tá esse Yusuke Uramesh. Nossa, mano. Primeiras impressões aqui. Tá legal demais. Olha isso aqui, galera. Os olhinhos dele. O cabelo aqui. Dá pra ver um sombreado verde aqui. Um verde escuro por cima. Olha que bacana. Nossa, ele é muito cabeçudo, ó. Só de fazer assim, a cabeça já tomba pra frente. É muito pesada a cabeça dele. Mas tá bem feitinho demais. Olha a expressão aqui no olhar. Os olhinhos bem pintados. Aqui tem as munhequeiras. A faixinha aqui da calça também. Olha o sapatinho dele. Bem bacana. Deixa eu colocar aqui, ó. O Piu em cima da cabeça dele pra ver se fica. Olha aí, ó. Fica mesmo. Fica maiorzinho, né? Vamos trocar aqui pra ver como é que... Deixa eu pegar aqui e aproveitar. Vamos colocar outra carinha nele. Ah, tem que tirar aqui, ó. A cabeça pra gente trocar a carinha. Vamos colocar aqui, ó. Uma carinha. Que digamos que a gente fala assim, ó. A Keiko chama o Yusuke e fala... O Yusuke tá tranquilão em casa. Ela fala assim... Ô, Yusuke. Tem um tal de togura aí na frente querendo falar com você. Aí ele faz assim, ó. Mas assim fica engraçado também, hein? Mas vamos lá. Vamos deixar a carinha brava aqui agora. E vamos trocar aqui o que a gente tem direito, né? Vamos começar aqui. Olha, eu já tô vendo uma mãozinha aqui. Que eu acho que vai ficar bem legal se der certo. Vamos ver aqui se vai encaixar tudo certinho. Ó, o braço vocês já viram aqui que sai bem facinho, né? É só um pininho que a gente encaixa aqui. Vamos tirar o outro braço também. Outro braço foi um pouquinho mais duro de trocar, mas já troquei. E olha só que legal que fica. Pera aí que acho que ele tá meio pescoçudo aí. Boa. Olha aí o Yusuke fazendo o seu leigão. E ele troca até as perninhas, mano. Vamos ver isso aqui, vai. Ah, a perninha vem com uma articulação aqui extra junto. Não sei se era pra sair aquilo tudo. Eita, até o pé dele saiu aqui. Ô, louco. É, pessoal, a perninha ali tá meio dura. Eu vou tentar trocar depois com mais calma. Mas aí ele fica com as perninhas dobradas, né? Ó, ele vem com uma outra opção aqui de bracinho. Que daí a gente consegue deixar ele dobrado. E dá pra trocar as mãozinhas também. É bem simples aqui. É um pininho só que você tira de um braço e põe em outro. Dá pra você colocar a mãozinha do leigão. Ou também a mãozinha fechada. E agora vamos dar uma olhada aqui nessa base zona que veio com ele também. Que ela tem vários furinhos aqui. Ó, e também tem várias artes, ó. É uma base bem grande. Que eu acho que é pra gente colocar justamente ele e os effects juntos, né? Deixa eu montar tudo aqui. E aí eu já venho montadinho pra vocês. Galera, olha que legal que ficou o nosso Yusuke Urameshi aí montadinho. Como se ele estivesse aplicando aí a sua técnica, o leigão. Vem com o effect aqui. Bem legal, né? Montei aqui mais ou menos. Elas vêm com várias artes aqui, ó. Pra você dobrar, desdobrar. Olha aqui atrás também tem uma ali que é representando como se ele estivesse dando vários socos, né? Eu deixei aqui ele só apoiadinho que dá pra gente ver mais ou menos, ó. Coloca aqui o soco pra frente aí. Deixa ele assim. Como se estivesse dando vários socos aí com efeitos, né? Esses foram tão fortes que dá pra ver ali o ar se deslocando. Uma figura sensacional. Achei ela bem completinha. Vem com essa base aí. Vem com os dois effects. Tem aqui também as carinhas dele que estão bem legais. Tem ali outras perninhas também pra trocar. Outros bracinhos mais dobradinhos, né? Vem o Pio aí que também é bem bonitinho. E agora eu tenho uma duplinha aqui pra fazer com o meu Edward Eurik. Vixi, esses dois aqui iam fazer bagunça ou não iam? Nossa senhora. Tá louco, hein? Mas então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, não esquece de deixar o gostei. Se inscrever no canal que tem vídeos novos a cada três dias por aqui. Assim que acabar o vídeo vão aparecer quatro sugestões aqui pra você dar uma olhadinha. Tem a coleção de mangás do Yu Yu Hakusho que eu já fiz vídeo aqui no canal completinha. Tem também a figura ali do Edward do Full Metal que também tá bem legal. E vão ter mais algumas sugestões pra você, beleza? Então, novamente, muito obrigado pela companhia. E eu vou indo nessa. Um grande abraço e... Falou! Até mais! Rapador é doce, mas não é mole não! Leigã! Pfff... Pfff... Hehehehe... Oleg... E妻... Oleg... Pfff! Tch!